Eu Conheci Você Eu Conheci Você Você foi minha tela colorida O filme que eu gostei de assistir Eu Conheci Você em Boa Hora Eu Não Posso Ir Embora E Deixar Você Aqui Você foi minha tela colorida O filme que eu gostei de assistir Eu Conheci Você em Boa Hora Eu Não Posso Ir Embora E Deixar Você Aqui Eu Posso Te Levar Comigo Oh Eu Posso Ficar Aqui Com Você Meu Coração Está Aberto Meu Jogo É Certo Você Pode Escolher Eu Juro Que Serei Feliz Se Você Me Amar Como Eu Te Amo Eu Juro Que Nunca Jamais Vou Te Abandonar Porque Eu Te Amo Você Foi Minha Tela Colorida O Filme Que Eu Gostei de Assistir Eu Conheci Você Em Boa Hora Eu Não Posso Ir Embora E Deixar Você Aqui Você Foi Minha Tela Colorida Você Foi Minha Tela Colorida O Filme Que Eu Gostei de Assistir Eu Conheci Você Em Boa Hora Eu Não Posso Ir Embora E Deixar Você Aqui Eu Conheci Você Em Boa Hora Eu Não Posso Ir Embora E Deixar Você Aqui Eu Não Posso Ir Você catalystista Eu Não Posso Ir Obrigado.